É provável que muita gente não conheça a banda. Lançamos recentemente um álbum que é um filme e música ao mesmo tempo e a gente queria convidar todo mundo pra assistir esse filme. Ele tá disponível num site que é mexido, mexido mesmo de comida, com X, mexido.constantina.art.br Esse álbum se chama Mexido. A gente convidou vários realizadores de cinema pra fazerem filmes em cima de músicas de pessoas que a gente tinha também convidado, artistas sonoros que a gente convidou pra fazer remix de algumas músicas nossas. E aí deu nesse filme. Vamos mais uma? Acho que acabou aqui. Valeu mesmo. Obrigado, tá muito bonito aqui. Será lá? Obrigado. 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 Obrigado.